E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para esses dois jogos que nós temos aí da Série B do Campeonato Brasileiro que acontecem hoje nesse dia 23 de novembro de 2020, beleza galera? Mas antes de eu passar as análises aqui para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, o primeiro jogo de hoje é esse que está aparecendo na tela para vocês Figueirense e Sampaio Correa, o Sampaio Correa vem para esse jogo depois de uma derrota para cima da Chapecoense pelo placar de 3x1 e o Figueirense conseguiu arrancar um empate para cima do Cruzeiro, lembrando que o Figueirense é uma das equipes mais limitadas dessa competição e o Cruzeiro estava em amplo crescimento, no jogo do Sampaio Correa contra a Chapecoense ainda assim a gente tem do outro lado uma Chapecoense que vem fazendo uma excelente campanha no campeonato, se distanciando ali 10 pontos de diferença a Chape tem para o Sampaio em relação ao Sampaio e ao Figueira são 17 pontos de diferença então, mesmo dentro de casa o Figueirense não consegue ter um bom aproveitamento e o Sampaio Correa como visitante ainda assim consegue fazer bons jogos para esse confronto aqui, o técnico Jorginho vai ter algumas mudanças Matheus Neto está suspenso, mas a Eliezer deve entrar no lugar e é basicamente isso, tem alguns outros jogadores lesionados, mas até que nem vinham jogando como é o caso do Aroca, do Brunete, Alexandro, entre outros então, o time do Sampaio Correa acaba sofrendo também com a ausência do Pimentinha do Eloir e também do Robson Duarte, que é dúvida para essa partida mas ainda assim, eu acredito que o Sampaio possa vencer ou empatar essa partida nós temos o menos 0.25 com a desalta sendo disponibilizado lá na 8-8-bet 2.08 esse menos 0.25, eu acho interessante essa aposta aí para esse confronto, beleza? 2.13 agora, acabou de subir essa linha a favor do Sampaio Correa não sei se confirmou algum desfalque de última hora mas é bom ficar atento a isso também, porque está acontecendo muito no futebol brasileiro esses desfalques aí, e a gente sem saber a escalação de fato acaba sofrendo muito com essas linhas de handicap mas vamos lá para o próximo confronto, essa é a minha primeira sugestão de aposta no jogo do Botafogo contra o Havaí, nós temos de um lado o Botafogo que acabou perdendo para o Guarani de virada o Botafogo ainda abriu o placar naquele jogo mas o Guarani com seu melhor futebol conseguiu o revés conseguiu virar a partida e do lado do Havaí, o Havaí mesmo desfalcado por Covid-19 ele conseguiu vencer o Confiança numa falha do goleiro, do Confiança, do Rafael e o Havaí acabou saindo com a vitória o Confiança ainda teve jogador expulso, que atrapalhou mais mas eu até fiquei surpreso com esse resultado porque o Havaí estava com muitos jogadores com Covid a linha do jogo mudou, estava no menos 0.25, ela foi para o mais 0.25 mas ainda assim o Havaí conseguiu vencer e agora para esse jogo de hoje eu acredito que o Havaí possa ao menos empatar essa partida porque tem o retorno de 5 jogadores e olhando a escalação do Havaí também a gente vê um time interessante o Valdívia, o Ralf, o Alan Costa, o Betão, o Edilson todos esses jogadores vão a campo tem o retorno de 5 jogadores ali que estavam desfalcados que é o caso do Pedro Castro, Gaston Rodrigues, Ronaldo, Zé Marcos e Rafael Pereira todos esses estão à disposição do Bruno Gonçalo e do lado do Botafogo após a derrota para o Guarani o técnico acabou pedindo para sair e aí chegou o Moacir Júnior para treinar a equipe do Botafogo é um time que vem sofrendo muito desde o início do campeonato não acredito que ele vai conseguir dar a volta por cima 18 pontos em 22 jogos apenas 5 vitórias 3 delas jogando dentro de casa o Vitória como visitante tem um aproveitamento regular mas eu vejo esse mais 0,25 Havaí com valor até pensando em pegar o mais 0 também eu acho interessante essa aposta por conta dos retornos do Havaí e também por conta de todos os problemas que o Botafogo vem sofrendo beleza galera? lá na 8th bet o mais 0,25 Havaí está 1,83 se vocês quiserem pegar o handicap 0 com ódio maior é um pouquinho mais alto e é uma opção também para essa partida beleza galera? essas são minhas duas análises para esses dois jogos se você não tem conta na 8th bet o link para se cadastrar está na descrição se você ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram também entra lá está rolando dicas de apostas ao vivo para que vocês possam acompanhar alguns jogos aí da Europa e do futebol sul-americano beleza? tamo junto e até o próximo vídeo